Oh 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 Sem ti, Senhor, eu não consigo És o meu refúgio, meu amigo Meu amigo Tudo o que eu quero é te adorar Vem dizer de que isso tá pra sempre Pra sempre Pois é dependente do Senhor Minha vida é pro teu louvor Eu quero mais e mais de ti Eu quero mais e mais de ti Eu quero mais e mais de ti Senhor Eu quero mais e mais de ti Eu quero mais e mais de ti Eu quero mais e mais de ti Meu Salvador Meu Salvador Sou dependente de ti Eu quero mais e mais de ti Eu quero mais e mais de ti Eu quero mais e mais de ti Eu quero mais e más de ti Eu quero mais e mais de ti Eu quero mais e mais ter Ti Senhor Eu quero mais e mais ter Ti Eu quero mais e mais ter Ti Meu Salvador Meu Salvador